Atenção pessoal que tem inauguração da... Kang Haul! É isso aí pessoal, Kang Haul inaugurando loja nova pertinho de você e tem a loja antiga. Tudo bem, Marcão? Parabéns, tua loja é legal. Camiseta, canto adulto. 20 cruzadinhas, vai ligado aí na quantidade de estampas. Vamos acelerar. 20, 20, viram? O cara tá me mandando acelerar. Vamos dar. 20, 20 cruzada, tem mesca. E o que é isso aqui? Isso aqui é o Vale Camiseta, é um lançamento novo da gente. Vale Camiseta, lançamento novo Kang Haul. Você não sabe a estampa que você vai dar pro seu namorado, pro seu namorado. Você compra o Vale Camiseta, vem 30 dias pra definir. Isso pra o cara vir aqui e retirar a camiseta do seu namorado. E venha para a latinha e você também aqui na Kang Haul. Camiseta infantil. Camiseta infantil, 12 cruzados. 12, 12, 12, 12, 12. De 8 a 14 anos. De 8 a 14, meu, o cara é um louco e tem bom gosto. Isso aqui é o melhor, né? Isso aí. Esse aqui, o moletom feupado. Moletom feupado, agasalho 70 cruzados. 70 cruzados, vem a calça e a blusa e olha a variedade. A variedade, muita cor. Esse moletom sem feupa. Sem feupa, 60 pila. Tem um detalhe bonitinho aqui atrás nas costas do moletom, é isso? 60 cruzados, tem muita coisa também. 60 cruzados. Esse moletom feupado, avulso, avulso. Quanto? 35. 35 cruzados. 35 cruzados. Dá uma olhada a feupa disso aqui. Legal, hein? Isso ali. Valeu, isso é uma feupa avulso. Olha só, esse verde eu gostei, eu vou ganhar um, hein? Eu tenho que ganhar. Olha só a novidade do cara, o moletom fofão. Esse é o vice, mostra o verso. Esse aqui é o verso, não tem avesso. Não tem avesso. Você conta 70 cruzados. 70 cruzados. E tem uma variedade infinita. Camisa, legal, a camisa que nem você está usando. 35 cruzados, com a golinha trabalhada. 35 cruzados, gola trabalhada e detalhe no bolso. Exatamente. Chocante. Camiseta, quanto? Camiseta, manga comprida. Manga comprida, quanto? 25 cruzados. 25 cruzados. E essa mochilona legal da Kang Haul, quanto? 30 cruzados a mochila. 30 cruzadinhas. Tem várias cores. Várias cores. Kang Haul, inaugurando loja na Alameda do Jurupis. 1335 Moema. E na Padre Antônio José dos Santos tem a loja antiga 1434-619634. Abre domingo até segunda-feira. Até segunda só. Aproveita, corre meu, tchau.